De modos que ele conseguia colocar a máquina do Estado contra esses grupos religiosos. Bom, a história tá aí pra nos ensinar dos erros que nós não devemos cometer novamente. Edmund Burkewil dizia que aqueles que não aprendem com a sua própria história estão fadados a repeti-lo. E é por isso que a história de Hitler foi tão bem documentada. E está aí disponível a todo mundo na internet. Eu realmente espero que uma história tão clara como essa sirva como exemplo. Pra que toda essa intolerância não venha a se repetir. De novo. Minha homenagem à morte dessa pessoa. Eu já falei aqui numa live, por que a gente não mata o Eberle? Ódio é uma dádiva, como diz o rei Jaguens da Machine. Porque não basta combater as pessoas dessas. Tem que odiar mesmo, tem que desejar a morte mesmo. Pra mim eles têm que ser fuzilados nas tripas do último pastor. Se morresse mais gente assim todo dia, estava ódio.